Atenção! Esse vídeo é uma dublagem feita por puro divertimento. O conteúdo de origem está no primeiro link abaixo. Não deixe de dar seu apoio ao criador original. Espero muito que você goste! Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um queijo carente, eu dormi na esquelde. Ai, ai, as fotos finalmente ficaram prontas. Com certeza deram trabalho pra fazer, assim como a minha relação. Mas digo que cada momento valeu a pena. Queijinho, o que está a fazer tão sozinho aqui? Ah, oi, The Gentleman, eu só tô terminando a minha última teste. Eu também estou, de certa forma. Ah, entendi, mas é bom você fazer rápido. Esses impostores podem atacar qualquer melhor... Mas, por quê? Eu sinto muito que chegou a isso, meu garoto. Eu espero que você entenda. Oh, aquela é da nossa viagem para o Porto de Galinhas. Ah, o bom e velho Among Us. Os outros jogos são legais e tals, mas é legal voltar pro básico. Aê, mano, o burro não é transparente não, sai da frente! Sai da frente? Do quê? Só se acomoda, mano. A gente vai ter o maior capítulo de novela agora. Oh, queijinho, seja maduro! Eu tive que te desfaquear no coração para ganhar o jogo. Kiara, diz o que você quiser. Quem sabe vá dizer também pra sua nova associada, mamãe. Vocês parecem ser tão próximos. Oh, quem sabe eu vá mesmo. Pelo menos ela age de acordo com a idade que tem. Ai, qual seria a idade? Uma centena de bilhão de trilhão de anos? Oh, Rocha, boa de velha! Não, seu... Já basta! Com licença, mamãe. Não gostaria de dar uma pausa nesse jogo infantil e sair para um lanche? Ai, gente, o menino adoraria. Mas eu não posso deixar o Pedrinho e o Enzo sem supervisão. Perdão por me intrometer, mas a Dami e eu poderíamos cuidar deles. Sério? É claro! Eu e o Capitão sermos padrinhos dos seus filhos vai ser um ótimo exercício pra quando tivermos um peixe dourado. Ou algo mais. Hum, se pelo menos tivesse como saber se vocês vão ser responsáveis e competentes... Mas que liga, daqui a pouco eu tô me tendo a mão na cara dessas crianças. Então, vão com a titia, meus filhos. Oh, se vocês não são maduráveis! Você cometeu o pior erro da sua vida. O Enzo tem ficado muito violento ultimamente. Como é? Podemos, Mr. Gentleman. Mas é claro que podemos, Milady. E sinta-se livre pra começar sem a gente. Não que vocês importem de toda forma. Eu acho que eu não entendi bem o que... Ah, queijinho... Ah, queijinho... Tá tudo bem? Ah, oi, player. Eu tô ótimo. Nunca estive melhor. Agora, me dá licença de... Coitado do queijinho. Como assim? Ele parecia tá ótimo. Tá falando sério. Dá uma olhada nele. É isso aí, engenheiro. Finalmente, você consertou esse cano. Yay! Obrigado, meu amor. Eu não saberia o que fazer sem você e seu suporte. Espero que não num cantinho chorando igual um bebezão. Por favor, meu amor. Ninguém é tão patético. Seja mais maduro, queijinho. Não brinque com meu chapéu, queijinho. Não se importa se eu sair de uma noite romântica com a mamãe. Que... Olha só, queijinho. Você obviamente não tá indo bem. Vamos falar sobre isso. Não, eu tô bem sim. Eu já tô tentando encher o combustível. Olha, eu sei que não é da minha conta. Mas se você quer fazer dar certo com o The Gentleman, você precisa amadurecer. Mas, seu jovem fofo engraçado é meu personagem. Ai, só me deixa sozinho, player. É o que eu mereço. Nossa, eu nunca vi o queijinho tão acabado desse jeito. Ai, tanto faz. Eu tenho que fazer minhas tasks. Vamos acabar com isso. Fala, tchau, meu amor. Ah, o que que vocês tão fazendo? Oh, falo dação, player. Eu só estou mostrando minha nova invenção. Vai dar uma grande vantagem aos tripulantes contra impostoras. Tá bom. Isso parece ser útil. O que que você tem aí? Mostra, engenheiro. Com prazer. Oh, ah, hum. Eu vou chutar que isso não era pra acontecer, né? Calma, é que eu conserto. O que tá acontecendo, engenheiro? Ah, eu acho que eu devo tentar todos os raios juntos. Isso não parece uma boa ideia. Qual é o enxergando aqui? Player? Player? Onde? Onde é que eu tô? Relaxa. Você está com o seu melhor amigo do mundo todo. Só não surtar, tá bom? Surtar? Como assim? Mas por que eu iria surtar? Ai. Meu. Deus. Ah, que legal. Agora tudo do tamanho de uma amostra. Como é que eu vou mostrar pra te gentilmente que eu amadureci? E como eu vou controlar a airship se eu não alcanço os pedais? Capitão, uma nave não tem pedais. Sério? Ah, você aprende algo novo todo dia. Gente, alguém me ajuda. Eu não sei por que vocês estão reclamando tanto. Ser um bebê é maravilhoso. Você come, você dorme, você assiste os desenhos. Substitui a parte dos desenhos e troca por jogar Among Us. Já é sua vida, veterano. Exatamente. É a vida perfeita. Ah, gente! A gente pediu pra viagem e trouxe pra cá. Eu sou o Minutazum! Ah, meu garoto! The Gentleman? Sim, Queijinho? Me desculpa por antes. Eu acho que eu ainda tenho muito que amadurecer. Agora mais do que nunca. Mas eu quero me desculpar também. Eu não deveria ter feito você sentir ciúmes. É como os jovens dizem hoje em dia, não foi maneiro. Ah, eu te perdoo. Segura aí, pessoal! A sua dose de radiação grama já chegou pra vocês. A radiação grama, meu amor. Opa! Galera, vocês têm certeza sobre isso, né? Se a gente ficar assim com um pedaço de pizza, a gente acaba com a fome mundial. Vem, mano! Tá bom. Vamos lá, galera! Todo mundo dizendo X! X! Deu solto! Olha, The Gentleman, eu voltei ao normal. Agora dá pra terminar o jogo. Espere! Você está lá dentro do jogo esse tempo todo. Então quem são os impostores? A gente... Tá certo, Enzo. A gente acabou por aqui. Eles crescem tão rápido! Você está lá dentro do jogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri